E aí, firmeza? Eu sou o João. Hoje nós estamos aqui comemorando um ano de Sangue na Sete. Nossa Batalha de Rimas, que acontece aqui na Praça Sete de Setembro, no centro de Ribeirão. Uma batalha com a proposta diferente que a gente já tinha aqui em Ribeirão Preto, que era o 45 segundos, aqui na Sangue na Sete a gente faz bate e volta. Nossa Batalha tem esse nome Sangue na Sete, pra quem não sabe como funciona uma Batalha de Rimas. A gente faz o duelo um contra um, duas estrofes, cada MC, no bate e volta e sangue jorrando, é isso que rola. Como a gente tinha muito MC iniciante na época, 45 segundos, era difícil das vezes o MC levar uma batalha boa em 45 segundos, porque você tem que ter um pensamento melhor, você tem que ser mais evoluído. Como tinha muita gente começando aqui, no começo, começando no começo, a gente preferiu fazer o bate e volta, que são respostas mais rápidas, onde não é necessário um formato grande de pensamento. Logo, o cara te ataca e você automaticamente já tem um pensamento pra responder e isso tudo no formato de rimas fica muito interessante, o público adorou, a gente até tenta variar de vez em quando, mas o Sangue é que prevalece. Hoje a gente está comemorando um ano, vamos estar rolando uma batalha de b-boys, vai ter aproximadamente 10 pocket shows, está rolando um grafite ao vivo também com o parceiro nosso, o Bro, e estamos aí fazendo acontecer o hip-hop na nossa cidade da melhor forma possível. A cena de Ribeirão Preto estourou já faz um ano, um ano e meio, dois anos, junto com a primeira batalha que teve aqui em Ribeirão Preto, que foi a Batalha da Quinze. É, tá bom, mais aqui, mais um loco, olhou pra neguinho, já logo ficou em choque, tá bom, agora a gente te ensina, olha esse ceio, vai fazer ceio com a sua mina. Comecei a batalhar em março, descobri a rima esse ano também, e até hoje eu estou aprendendo muito, a SET foi que me recebeu de braços abertos, né, a união da nova escola é a melhor coisa que tem no rap pra mim, hoje em dia, que é aqui na SET, onde as pessoas se ajudam, ajudam a crescer. Tem um preconceito fora da batalha, né, mulher não pode cantar rap, isso é coisa de menino, até hoje tem o preconceito que isso é coisa de bandido, daí você pensa, mulher, canta rap e o rap já é mal visto, você também vai ser mal visto pelas pessoas. Estamos lutando contra todo o preconceito que ainda existe, tanto da parte dos moradores, como da parte da polícia. Nossa arte do hip hop sempre foi marginalizada, quem acompanha, quem gosta mesmo, tá ligado, que nunca foi fácil, nunca vai ser. Ó, mas faz a rima por amor, não por salário, você tá ligado aqui, é o nosso aniversário, é um ano, me apresenta, eu sou o Tom, neguinho fala. Mano, você manda bem porque você tem o dom, eu tô aqui na SET só com os moleque fazendo a rima, não, eu não tô partindo pro um 5, 7, tá ligado? Eu tô só aqui com os meus parceiros fazendo rima e ficando de boa o dia inteiro, é mais ou menos assim, começo, meio e fim, e pode pá, manda um salve, daqui a pouco fuma um fininho, é nóis parceiro, um salve pra vocês e pra nóis, que nóis tá na rua, no escuro, é só algóis. Dia 17, resolvi colar na SET, se é maldade domingo, parceiro, rolê ninguém se mete, rolê vai ser muito louco, pode pá que vai constar, aniversário aqui, só chegar que vai rolar, muito improviso, vai ter batalha e os mano que cola, pra fazer o show, parceiro que manda e desembola. A batalha toda semana acontece, quinta-feira. Às 7 horas começa o aquecimento de MCs aqui no Coreto da Praça Sete de Setembro, aqui em Ribeirão Preto, e a partir das 8 horas a batalha começa. E a gente já tem o nosso grito de guerra que é, nunca temos diante do confronto, sangue na SET, fabricar de monstros. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal. O que é Goog Angela? Onde você quer no ar? Onde você quer no ar?